Bom pessoal, vamos lá. O que eu queria conversar com vocês hoje é sobre os créditos de Falcão e Soldado Invernal. Eu acho que a maioria de vocês deve ter assistido, está acompanhando as séries da Disney Plus, as séries da Marvel, que começaram com o pé direito, muito legal com o Wandavision, alto nível, né? Continuou com Falcão e Soldado Invernal. Eu adorei as duas séries, mas a ideia aqui não é nem fazer uma crítica, um review das séries em si, mas é falar de artistas e criadores que estão envolvidos com a construção desses personagens nos quadrinhos, especialmente na Era de Prata e Era de Bronze. Então vocês vão estar vendo aí, eu vou colocar na tela, um estilo dos créditos de Falcão, em que eles citam três times de criadores e alguns agradecimentos ali embaixo a vários artistas, entre roteiristas e desenhistas, que estavam, que estiveram envolvidos na criação de vários desses personagens que a gente viu na série do Falcão. Eu vou me concentrar especialmente em dois dos três times de criadores, porque Joe Simon e Jack Kirby são extremamente reconhecidos, extremamente importantes para a indústria dos quadrinhos norte-americana, indústria dos super-heróis, e existem inúmeros textos e vídeos dedicados especialmente ao Kirby, né? Que é um dos meus artistas preferidos. e o criador do Capitão América, como está no crédito ali. Agora, eu queria dar um pouco mais de atenção aos criadores do Falcão e aos criadores do Soldado Invernal, além de realçar um outro artista que foi citado ali nos agradecimentos e que foi importante na construção desses personagens, tá? Então, começando pelo time que criou o Falcão, está lá nos créditos que o Falcão foi criado por Stan Lee e Gene Collin. Então, esse material, eu estou mostrando aqui para vocês a coleção Masterworks da Marvel americana, é uma coleção que já tem décadas, em que eles republicam as histórias dos personagens em ordem cronológica, desde o começo. Esse aqui, por exemplo, é o volume 4, né? E se a gente for dar uma olhada aqui, vocês estão vendo já aqui na capa, aparece o Falcão, é a história de origem dele, e está acreditado exatamente a Stan Lee e ao Gene Collin. O Gene Collin é um dos meus artistas favoritos, eu acho que ele tem um traço maravilhoso, né? Ele entrou na Marvel nos anos 60, ele tinha um pseudônimo nessa época, ele se chamava Adam Austin, porque era muito comum que os artistas, ao trabalharem em outras editoras, evitassem problemas com relação à sua contratação. Então, era comum aparecerem esses pseudônimos. E naquela época, eu não fazia ideia, né? Eu era guri e achava que eram dois artistas diferentes. O Adam Austin e depois o Gene Collin com um traço muito parecido, né? E no final, era o mesmo artista, obviamente, depois que eu descobri isso, eu gostava dos dois. Continuei gostando de um só, né? E ele tem um traço muito peculiar e muito elegante. Ele desenhou Capital América, ele desenhou muito tempo Homem de Ferro, ele acho que foi um sucessor à altura do Don Heck, que foi um dos criadores do Homem de Ferro. Mas ele eleva a categoria das histórias do Homem de Ferro, a partir da entrada dele. Depois ele vai se consagrar, nos anos 70, desenhando a linha de terror da Marvel. Ele gostava muito, ele tem um claro escuro, um jogo de sombras, uma coisa que vai desde o noir, que lembra aquele estilo cinematográfico, até os filmes de terror também clássicos, em preto e branco. E ele vai ser o grande desenhista do Drácula, nos anos 70. E depois, mais para o fim da carreira dele, ele vai para descer e vai desenhar Batman também, fazendo um Batman muito bacana, né? Aqui na... voltando para a Marvel, né? Voltando para o Falcão, né? O Falcão, ele aparece em Capital América 117, como está aqui, tá? Em setembro de 69. Essa é uma história super clássica, né? Em que o Capitão América, ele troca de corpo com o Caveira. O Caveira usa o Cubo Cósmico para trocar de corpo com o Capitão América. E ele é jogado numa ilha, nessa ilha está o Falcão. O Falcão ajuda o Capitão América a derrotar uns inimigos do Caveira que estão ali. E depois, finalmente, o Capitão consegue retomar o seu corpo, voltar ao seu corpo, derrotar o Caveira e, a partir de então, o Falcão vira um parceiro fixo nas histórias do Capitão, tá? Esse material aqui que nós estamos vendo aqui, que eu estou folheando rapidamente, é um material desenhado exatamente pelo Dini Collum, tá? Eu vou deixar alguns detalhes aí na tela para vocês apreciarem. Vocês veem que, nessa época, a capa da revista vinha só com o nome Capitão América, né? Mas depois, aqui já estamos aqui com o volume 6 na mão, já vem constando Capitão América e Falcão, né? Aqui o volume 8. Eu destaquei esse outro aqui porque dá para vocês verem que o personagem tem um redesign. Ele passa a sair daquelas cores amarelo e verde, né? Que eram as características iniciais dele. Ele vai passar a adotar o vermelho e o branco. Essa fase aqui é uma fase que eu acho maravilhosa porque é a fase desenhada pelo John Romita. O John Romita é meu artista favorito da Marvel. Ele virou editor de arte, né? As capas todas da Marvel que vocês vão ver nos anos 70, quase todas ou todas, tem o desenho dele, o arte final dele, porque é o traço do John Romita Senior, o pai do John Romita, que é mais conhecido, o Junior, hoje em dia. Ele tem um traço que é o traço que dá até a guia para o merchandising, né? Para os personagens da Marvel serem utilizados em outros produtos, né? E aqui é uma história que é desenhada, é uma história secundária, a primeira história primária aqui. E é interessante que vocês vão ver nesse material exatamente a Sharon Carter como agente 13, a Val, a Valentina, a Legro de La Fontaine, que é nessa altura a namorada do Nick Fury. E é tudo isso que foi utilizado aí, esses personagens todos utilizados aí no seriado, né? É uma delícia poder ver eles ao vivo. Essa história aqui, o Falcão troca de uniforme a arte do Grey Morro, e depois volta o John Romita a desenhar. É um material que eu acho maravilhoso aqui, ó. Essa splash page aqui é muito legal. Vocês estão vendo um agente da Hydra, a Val, a Sharon. As duas eram companheiras nessa época, muito antes da Val passar depois de se tornar Madame Hydra e assim por diante, né? Nessa época eles formavam um time na Shield. Esse material, ele vai atingir um ápice nessa fase aqui, já desenhada pelo Sal Bucima, que é o irmão mais novo do John Bucima. Especificamente o Sal, é um artista que eu adoro, eu acho que é um artista subestimado. Ele palpa toda a obra, ele desenhou tudo praticamente na Marvel, mas especialmente ele desenhou muitos defensores, a fase inicial, os primeiros 40, 41 números de defensores. Desenhou muito o Capitão América, depois ele foi para o Hulk, depois ele foi para o Homem-Aranha. Praticamente todo o personagem da Marvel foi desenhado por ele. Ele tem uma consistência muito grande, ele é um artista que desenha muito rápido, então ele acabava sendo chamado para cobrir outros artistas. E aqui a cena em que o Falcão, com o auxílio do Pantera Negra, passa a adotar as asas, que é muito bacana, é desenhado pelo Sal. A arte final aqui, se não me engano, é do Vince Colita. É um arte finalista também que eu gosto, é muito controverso, especialmente no material que ele produziu junto com o Kirby, mas eu gosto muito, acho que ele tem um traço muito bonito também. Então aqui em Capitão América 170, isso aqui já é, vamos ver aqui, isso aqui já é fevereiro de 74, vocês vão ter a história do Império Secreto. E essa história do Império Secreto, dessa, vamos dizer, dessa infiltração dos níveis governamentais, ela é clássica, é ela que dá a base para o que a gente viu depois no filme do Capitão América, do Solano Invernal, e também esses desdobramentos que nós estamos vendo no Falcão. Tudo surgiu aqui com o Steve Engelhardt, e é um material maravilhoso. Esse aqui é um detalhe da capa, daquele número lá que a gente estava falando, de fevereiro de 74, em que aparece o Pantera, o Falcão e o Capitão, porque o Falcão tem esse destaque ganhando asas. Esse material, ele foi publicado no Brasil, isso que eu queria mostrar para vocês. O Capitão América, ele tem uma longa história, desde os anos 60, esse aqui é um material bem antigo, gente, da Ebal. Eu não tenho todos, mas eu tenho alguns. A Ebal publicou as histórias que vinham especialmente no Tales of Suspense, então eles mantinham a dobradinha, o Homem de Ferro e o Capitão América, depois eles passaram a publicar a Capitão América Thor e o Homem de Ferro na revista maior, isso aqui é dos anos 60 para os 70, e aqui, está aqui na completa, aqui a coleção de Capitão América em cores, que pega exatamente o material do Gene Collan aqui, vocês vão ver aqui, isso aqui é Gene Collan, escrito ainda por Stan Lee, é muito bonito, esse material da Ebal é muito bom, papel de boa qualidade, as cores ficam firmes ao longo do tempo, mas tem uma vida curta, né? Aqui vai entrar o João Romita, já é aqui, desenho do Romita, um desenho maravilhoso, né? E vai terminar no número 9, exatamente nessa fase aí que começa a parceria da Sharon, da Val, do Capitão e tal, então não tem vida longa, não pega todo o material, esse material foi continuado pela Block, aqui também não está completo, mas tem a maior parte dos números, tá? A Block começa do número 1, numa fase em que já há essa questão do Capitão América se provar como verdadeiro, aqui há uma disputa com o Capitão América dos anos 50, que se revela um psicopata, né? Já é desenhado pelo Salvo Sima, e aí a Block vai pegar essa fase aí do Império Secreto, vocês veem que aqui tem a capa exatamente daquele material que estava encadernado ali na Marvel Americana, essa aqui é a capa brasileira da Block, né? Isso aqui é por volta de 75, 76, e a Block vai publicar inclusive todo esse arco aqui do Império Secreto e vai entrar no material do Kirby, tá até, tá tão velhinho que tá desencapando aqui, ó, material do Kirby, e que é quando o Kirby volta pra Marvel, né? Em 76, e assume roteiro e desenhos da revista do Capitão, e fica um bom tempo lá desenhando o Capitão. Esse material também ele foi encadernado aí de forma brochura, em arcos curtos pela Marvel, e isso é possível de ainda ser encontrado aí na Amazon Americana. Aqui, em geral, esse material antigo tá caro, né? Da Ebal, especialmente, é um material caro, né? Mas esse aqui, esses encadernados, eles reúnem aqui a saga do Império Secreto, exatamente quando no final dessa saga o Capitão desencantado com o governo americano, ele resolve, pela primeira vez, abandonar o uniforme e passa a ser o Nômade. Esse aqui é o encadernado da saga do Nômade. Então, essa ideia de o manto do Capitão trocar de personagem já vem desde essa época. E eu aproveitei e coloquei aqui no meio esse encadernado aqui, do Esteranco, porque o Jim Esteranco tá nos agradecimentos ali do Falcão, é outro grande desenhista da Marvel por um tempo muito curto. O Esteranco era um artista plástico, um escapista, um mágico, ele tinha vários interesses e era encantado com quadrinhos, adorava quadrinhos dos anos 40, 50, ele tinha uma enciclopédia da Era de Ouro, e nos anos 60 ele se oferece pra desenhar pra Marvel, o Stan Lee aceita, pergunta o que ele quer desenhar, ele passa a desenhar a Nick Fury, e ele tem um traço belíssimo e muito sessentista, é um traço muito com elementos de psicodelia, de pop art, ele tem umas splash pages maravilhosas, maravilhosas, né? Eu vou deixar alguns detalhes aí na tela pra vocês verem. Ele teve só três números que ele desenhou aqui do Capitão, e mais alguma coisa de Hulk, de X-Pantle, aqui algumas capas, algumas coisas que ele fez, capas de quarteto, ele ficou mais conhecido até pelo material do Nick Fury que ele produziu, mas esse material do Capitão América é espetacular, ele traz aqui de volta o Bucky, mas o Bucky é vivido pelo Nick Jones, que era o parceiro do Hulk, e aqui tem todo um questionamento do Capitão América, exatamente aquela angústia dele de ser um homem deslocado no tempo, que é uma coisa que foi transportada também para o cinema. E aqui só pra vocês verem, olha, é um omnibus americano do material do Kirby dos anos 60, né? Quando o Capitão América passa a habitar as páginas de Tales of Suspense, então que seria o material que foi publicado aqui na Ibal, no Brasil, né? Então, uma boa parte desse material aqui foi publicado pela Abril, de forma espaçada, né? Mas eu tenho lembrança de que tem esteranco na Abril, tem essa fase toda do Império Secreto, quer dizer, dá pra buscar esse material nos formatinhos da Abril também, né? E aqui vocês veem um conjunto de artistas, né? O Jack Kirby, que é o principal, mas você tem o George Tuska, que é um excelente artista, que desenhou muito o Homem de Ferro dos anos 70, John Romita, né? Dick Ayers, que é da Velha Guarda, o Gil Kane, que é um grande desenhista desde o Lanterna Verde, na DC, no final dos anos 50, o esteranco tá aqui também, esse material do esteranco, né? Tem esses Omnibus coletando todo o material aí que vocês estão vendo separado. Então, isso aqui é, pra mim, é o supra-sumo dos quadrinhos de super-heróis. É o que eu mais curto, esse material todo da Marvel dos anos 60 e 70, da DC também dos anos 60 e 70. Então, era de prata, era de bronze. Eu adoro essa arte, adoro esse traço de todos esses artistas, e alguns deles não são tão comentados hoje em dia. E, pra finalizar, esse aqui é um material publicado primorosamente pela Panini, no que eu considero que é a melhor história, os melhores arcos do Capitão América. Eu só não digo que é melhor que isso, porque tem um efeito nostálgico muito grande de eu ter lido isso aqui, e isso aqui não existiria sem esse material antigo. Mas, realmente, o Burbank é inspirado por esse material, ele fala que ele gosta muito dessa fase do Império Secreto, ele consegue fazer aqui uma história definitiva, assim, de trama de espionagem, de traição, o grande vilão é o Caveira Vermelha, e aí ele faz essa maestria, quer dizer, ninguém acreditava que valia a pena trazer o Burbank de volta, parecia que era um daqueles personagens que precisavam ficar mortos porque não funcionariam bem, ele faz uma coisa genial, tanto é que nós estamos vendo isso no cinema, estamos vendo isso na série, esse é o encadernado do aparecimento do Soldado Invernal, e, portanto, de como o Burbank volta à vida, como é aquela história que a gente já conhece até pelo cinema mesmo, é muito parecido nesse sentido. Ele foi resgatado pelos russos, e vira um soldado lavado cerebralmente para cumprir as missões. Tem a Sharon Carter, tem a S.H.I.E.L.D., quer dizer, tem toda essa referência aos quadrinhos daquelas anos 70, mas com uma criação primorosa de um personagem, uma recuperação do personagem, essa capa aqui é uma capa muito marcante, que é com os dois aqui confrontando um ao outro, e todo esse arco do Brubaker, do Steve Eptin, Mike Perkins, Butch Guice, Luke Ross, e até chegar à morte e o renascimento do Capitão América naquela fase pós-Guerra Civil. Esse material é fantástico, os criadores do Soldado Invernal são o Ed Brubaker e o Steve Eptin, e essa coleção aqui eu recomendo muitíssimo quem puder conseguir estar com o melhor material possível do Capitão América, no mínimo o melhor material do Capitão América deste século XXI. Isso sem dúvida nenhuma, não tem nada que supera isso aqui. A questão de quem gosta mais de um ou de outro é puramente pessoal e de gosto estético, mas é tudo muito bom, tá? Então eu queria exatamente comentar sobre esses autores, alguns deles que passam batido ali, né? Que ninguém acaba conseguindo perceber ou ler. E sugeri que se vocês não conseguirem esse material, dá pra ler isso aqui através da Marvel Unlimited, né? E se não der, gente, claro que também dá de outros meios, tem muita gente que, pra fins de preservação, escaneou esse material todo, né? Dá pra ler perfeitamente, mas se possível, se puder, a gente pode privilegiar o formato em que eles foram criados, né? Então é isso aí. Esse vídeo fica aqui. Espero que vocês tenham gostado. E quando eu tiver algum outro tema relacionado a isso que eu possa estar elaborando assim com vocês, eu vou voltar, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho